Vapu 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 If I told you once I told you twice You can see it in my eyes I'm all crying out with nothing to say Nuvi me farde gostoso Na cama ele acaba comigo Na onda eu escuro da boca pra um beijo feio de jejum Viva de coca, não me solta Sem feste Viva de vencer Tu quer pra ser, você, você Quer que você Ela respira já toda ofegante Grita a terra só arraia Só supondo aquela cena Ela quita sem parar Pra cima da gema e de contra ela toma 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 Pra cima da gema e de contra ela toma Viva de coca, não me solta Não me solta Não me solta Viva de coca, não me solta Se eu te disser uma vez, eu te disser uma vez Você pode ver em minhas mães Eu não vou cair, não tenho nada a dizer Sente o sorrinho aí, ó Me faz gostoso, não também me acorda comigo Na onda do bordo da cama, ele fica todo atresivo Me bate e toca, me soca, me soca, me soca Me bate o vinho, soca na linha, maltrata Ela respira e já tô na pegote, grita até o soraiá Só se põe de aquela cena, ela fica sem parar Por cima ela geme de cota, ela toma, 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 toma Por cima ela geme de cota, ela toma Vai! Toma, 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 toma Por cima ela geme de cota, toma, toma, toma Viva de soca, me soca, me soca Me bate o vinho, soca na linha, maltrata Me achou If I told you once, I told you twice You can see it in my eyes I'm all crying out with nothing to say No, 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 no E aí 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 E aí